Fala pessoal, tudo bom com vocês? O Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar a vida de vocês e há um tempo atrás uma seguidora disse na caixinha de perguntas no meu Instagram sem perguntas, somente agradecer porque minha alergia realmente melhorou fazendo uso de glutamina e o que acontece? Essa mesma seguidora, umas duas, três semanas antes tinha mandado que sofria com alergia o que ela poderia estar fazendo, mudando no dia a dia dela suplementando para melhorar essa questão de alergia porque eu também tenho um post lá no meu Instagram se você não me segue lá e se você não leu vai lá no meu perfil depois que terminar esse vídeo também que é um post especialmente sobre alergia desde a fase de um recém-nascido até a fase adulta porque a pessoa pode ter um problema, uma predisposição de alergia e essa alergia ir mudando conforme a fase de vida dela e vem lá que com certeza vai bater com o seu caso ou com alguém que você conhece mas a pessoa falou, perguntou sobre alergia e tudo mais eu falei, bem, otimizar suas deficiências nutricionais mudar para uma alimentação anti-inflamatória minimizar alimentos industrializados e sobre suplementação, priorizar vitamina D, glutamina, aloivé e assim por diante e nessa mesma caixinha a pessoa mandou que a alergia dela tinha melhorado usando glutamina e detalhe, ela fazia uma semana usando glutamina não foi um mês, não foi seis meses, não foi um ano foi uma semana e aquilo que eu falo, geralmente quando nós profissionais pessoas que tentam agregar conhecimento na vida de vocês falam fique 30 dias sem leite, 30 dias sem trigo faz 30 dias, 60 dias usando tal suplemento é porque é o tempo que nós temos certeza que vai agregar alguma melhora na vida de qualquer pessoa porque tem pessoa que, como ela, sentiu melhor em uma semana tem outras que vai demorar um pouco mais, duas, três semanas mas é fato que se vocês colocarem em prática aquilo que nós ensinamos a vocês aquilo que eu ensino, que eu tento compartilhar, que eu tento passar de exemplo para vocês seja através de um exemplo prático no meu dia a dia ou de um exemplo teórico de tudo aquilo que eu estudei condensei em conhecimento desde 2016 para cá vocês colocando em prática, tudo tem embasamento científico dentro de um grau de segurança, de eficácia, de eficiência vocês vão sentir diferença na saúde de vocês e aí não importa se o seu problema é alergia não importa se o seu problema é depressão não importa se o seu problema é insônia não importa se o seu problema é tentar gravar um vídeo e estar ventando um pouquinho demais e atrapalhar o áudio mas o que importa é que você colocando em prática você vai sentir transformação na sua saúde você vai sentir melhora e aí é como o Hipócrates, o maior exemplo o pai da medicina moderna diria, faça do seu alimento o seu remédio faça do seu remédio o seu alimento e como o Gabriel Cousins dizia, diria se você não tem um armário de suplementos você terá um armário de remédios é questão de tempo porque hoje mesmo uma alimentação orgânica e tudo mais você vai retardar alguma questão mas ela ainda não é nos dias atuais suficiente para suprir todas as nossas necessidades nutricionais então você precisa ter uma alimentação buscar uma alimentação anti-inflamatória minima em alimentos industrializados ultraprocessados e complementar com suplementos aqueles que forem das suas principais deficiências que vai ser individual de cada pessoa vitamina D, magnésio, ômega 3 são básicos vitamina, aloe vera todos podem usar mas zinco, ferro, cobre entre outros nutrientes vão ser individuais de cada pessoa e aí vale a pena vocês fazerem o teste ver o que é melhor para vocês e de fato vocês colocando em prática otimizando suas deficiências a diferença a melhora de saúde vai ser claríssima no dia a dia de vocês inclusive perceptível pelas outras pessoas como eu tenho exemplo na família e casos relatados de alunos de pessoas à sua volta percebendo a melhora nossa, você melhorou disso, daquilo sem a pessoa ter falado nada as pessoas percebem as pessoas vão querer colocar em prática aquilo que você está colocando porque você vai ser o exemplo ali no círculo social delas e um ponto de mudança não só seu mas das pessoas que você ama também então pessoal o vídeo é esse se você gostou deixe seu like se você não é inscrito se inscreva no canal deixe nos comentários alguma dúvida que tenha ficado e compartilhe nos grupos de família para que possa ajudar as pessoas que você ama e ajudar esse canal a crescer e atingir melhorando e transformando a vida de cada vez mais pessoas nesse nosso Brasilzão tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau